O que esperar de 2013 quando o ano já começa com um duelo entre Rio de Janeiro e Osasco? Os dois principais times do vôlei brasileiro e que terminaram 2012 no topo da tabela. A última rodada do primeiro turno valendo a liderança teve mais um confronto daquele chamado de final antecipada, disputado ponto a ponto. 7x7 e decidido no tiebreak, com uma atuação brilhante da jovem ponteira Gabi, que deixou o Logan Tom no banco. Estou feliz em ter tirado essa oportunidade pelo Bernardinho, acho que é uma chance de ouro que toda atleta quer conquistar, né? Que é estar entrando no lugar de uma jogadora tão completa que é a Logan Tom. Estou muito feliz de ter conseguido mudar alguma coisa no jogo, trazer mais alegria, mudar um pouquinho a tática do jogo. E assim, eu quero continuar bem, treinando e quem sabe aí surgirem mais oportunidades. As duas equipes estão abaixo do que podem apresentar. A nossa equipe ainda está carente do melhor condicionamento, meninas voltando de contusão. Parabéns para o Unilever que fez uma grande partida, fez valer o mando de quadro. Ele fica chateado um pouco com a decisão de quem está dirigindo a parte de arbitragem da confederação. Porque sem tirar os méritos do Unilever, uma vitória que não tem dúvida, mas quando um pai, e o filho faz 18 anos, o pai dá uma Ferrari, dá um carro potente, e depois o filho acaba cometendo aí algumas irregularidades, todo mundo chama o pai de responsável. É o que eu sinto, o que estão fazendo. Nos últimos três anos, as duas equipes se enfrentaram dez vezes, incluindo três finais de Superliga. O Osasco tem cinco títulos da competição, o Rio, sete. Essa supremacia tem prós e contras. Ginásios lotados, torcidas apaixonadas, jogos emocionantes e com nível técnico altíssimo. Sem falar no entrosamento das jogadoras que reflete na seleção brasileira. Por outro lado, muitas equipes têm dificuldade para montar elencos competitivos. Com a falta de resultados relevantes, os times fecham as portas, como aconteceu com o Mackenzie e o vôlei futuro, no fim da última temporada. Concentra a força dos dois times, porque são os dois times de maior investimento, né? Então, por isso que não tem outros times nesses últimos anos, não tiveram outros times na final. Os dois times de maior investimento, maiores clubes, sempre estão na final. E enquanto não aparecer, fica difícil. A tradição e a qualidade de Rio de Janeiro e Osasco são indiscutíveis. Será que mais uma vez teremos uma final entre as duas equipes? Ou algum adversário é capaz de acabar com essa hegemonia? Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV.